Certa vez eu orando, ouvi uma voz Esta voz me dizia, não pergues mais Jesus Cristo já vem, em uma nuvem branca Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem Não pergues mais Certa vez eu orando, ouvi uma voz Esta voz me dizia, não pergues mais Jesus Cristo já vem, em uma nuvem branca Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem Não pergues mais Amores 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 Legenda Adriana Zanotto